Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se extinto, que é como os deputados do PSD Madeira querem ver o Tribunal Constitucional. João Miguel Tavares sente-se sério, depois de ter lido um manifesto assinado por quatro militantes socialistas, e Pedro Mechia confessa-se a ceder. Está a reunir do Governo Sobra. Pois então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por desentendimentos entre socialistas. Mas é um eufemismo. Socialistas que já chegaram mesmo ao insulto e a acusações de fraude. Daqui a pouco havemos de falar disso, mas antes o Mundial e a eliminação da seleção portuguesa, que não conseguiu o milagre que ao longo da semana houve quem ainda achasse possível, mesmo com metade da equipa no estaleiro. E a esse propósito, Pedro Mechia quer ser ministro da suspeição lesional, quer homagear a medicina desportiva. Sim, eu acho que nós temos tido uma contaminação de linguagem patusca, desde os eufemismos da política financeira do Governo até aos acordos do Tribunal Constitucional, e pelos vistos também na medicina desportiva, que o médico da seleção disse que havia índices de suspeição lesional bastante acentuados, porque... Ou seja, lesionou a língua portuguesa também com uma canulada bem... Porque, às vezes, é o termo técnico, atenção. Pois é. O termo técnico é que eles estavam podres. Este é o termo técnico. É que eles estavam podres. E, aparentemente, porque tinham tido uma sobrecarga competitiva. Porque, como sabemos, nos outros países, ou até nos países onde eles jogam, não houve campeonatos. Nós fomos o único... Os portugueses foram os únicos jogadores que disputaram campeonatos nacionais e, portanto, estavam cansados. E então eram mialgias e tendinopatias. Tendinoses. E, então, essa questão da sobrecarga... Eu gostei muito da declaração. Melhor não foi a das suspeições lesionais ou de qualquer outra discussão sobre o árbitro. Mas a pura e simples conclusão óbvia, polémica, mas óbvia, do Ronaldo. Nós somos uma equipa mediana. Somos fraquinhos. Não temos, francamente, o jogador de nós. Tivemos há alguns anos a hipótese, infelizmente, segurada de sermos campeões da Europa, quando perdemos com o pior campeão da Europa de todos os tempos, que foi a Grécia. E agora temos... Quer dizer, a coisa mais notável, além do Ronaldo, a coisa mais notável na equipa é a pilosidade do Marelo. É um assunto mais interessante do que qualquer proeza futebolística. Há dois ou três jogadores bons. Há dois ou três jogadores bons, como qualquer equipa, ou quase qualquer equipa que está no Mundial, tem dois ou três jogadores bons. Admitirás-te que, apesar de tudo, temos melhores jogadores do que o Ghana e do que os Estados Unidos da América, não é? Sim. Mas o que nos consola é, de facto, termos sido afastados por uma potência do futebol como os Estados Unidos da América. Mas a medida é que nos consola temos melhores jogadores do que equipas que nos eliminaram. Nada. Ah, temos uma seleção mediana. E eu estou a dizer, sim, é verdade. Mas, apesar de tudo, ainda é um médiozinho acima dos Estados Unidos da América que ganha, não é? O facto de Portugal ter vindo sempre a melhorar neste campeonato do mundo, começámos com uma derrota pesada, depois empatámos, o último jogo foi uma vitória, não devia fazer-nos olhar para isto com alguma benevolência. Sim. Ou deveria, se o campeonato do mundo fosse disputado a 20 jornadas. Apesar de tudo, há aspectos positivos. Ah, eu sou um defensor de encontrar aspectos positivos no meio de latrinas. Mas, de facto, se este campeonato do mundo fosse a 20 jornadas, eu acho que nas últimas 6, 7, nós já teríamos descoberto qual é o 11 ideal, etc. Em relação ao que o Pedro disse, eu queria só dizer que... Há o índice de suspeição lesional. Sim. Cunhado pelo doutor Indiana Jones. O doutor... O que é curioso é que o médico é a única pessoa não lesionada... Jones. Jones. Doutor Indiana Jones. Indiana Jones. O doutor Indiana Jones é a única pessoa não lesionada daquela comitiva. E isso custa muito a admitir. Logo no início da Cantora Careca, lá o senhor faz uma observação muito... Muito contextualizada. Verdadeira. Traz-se de uma peça de teatro. De teatro. De teatro. É teatro. É o menoptero naturgo pelo menos naturalizado francês. Exatamente. Pronto, podes continuar. E o senhor faz uma observação que é quando o paciente morre, o médico devia morrer também. Das duas uma. Ou está... Por sua verdade? Sim. Para provar que está de facto empenhado naquilo. Portanto, tu propões entradas de carrinho às canelas do médico. Eu propunho que o médico tivesse também uma tendinose, uma vez que não consegue curar as tendinosas ali. E isso era extensível a toda a equipa técnica? Tudo. Tudo. Para mim era tudo. Agora, e a mesma equipa mediana, vamos lá ver, a nossa equipa é mais mediana do que a Costa Rica, a Argélia, a Grécia, os Estados Unidos. A gente tem uma equipa, realmente, não é a equipa que tinha o Figo, o Rui Costa, tudo isso. Não é. Não é. É uma equipa que não é chocante que se fique pela primeira fase. Mas é chocante que chute quatro da Alemanha, que não consiga ganhar os Estados Unidos. O quatro da Alemanha ainda que motos. O normal era nós termos ganho dois jogos e perdido um. Pois. Ganhámos um, perdemos outro e empatámos outro. O único resultado estranho foi o resultado de Portugal. A questão não é os resultados da exibição. Sim, é isso. A maneira é que tu vês aquilo e sabes que aquilo nunca sairia dali. Que influência é que atribuiu ao corte de cabelo dos jogadores da seleção portuguesa neste resultado? Uma influência, eu tenho refletido muito sobre, do ponto de vista capilar, daquilo que se tem feito. O Cristiano Ronaldo tem estreado um penteado em cada jogo e tem havido debate sobre isso, se o penteado foi de homenagem ou não a uma criança. Sim, foi, foi. Mas depois a mãe da criança diz não, mas a criança não foi ainda operada. Ah, então não foi, então não foi. Mas o que é que tem ganho? Não sei. Eu vou falar um cabelagaro, essa é que é a questão. Como é que ele consegue fazer aqueles penteados todos no Brasil? Não sei. É isso que eu gostava de saber. Não faço a mínima ideia, mas aí está uma coisa a investigar. Ele tem mais penteados de golos, não é? Atenção. Sim, como é que os faz? Em princípio, eles levaram 200 kg de bacalhau. Se calhar levaram 80 kg de cabeleireiro. É possível. Mas o bacalhau que eles levaram foi já considerar que a campanha seria um pouco mais longa. O que é que é feito agora desse bacalhau? O bacalhau nunca se estraga. A Carvalho está conservada. Foi por isso é que eles queriam o bacalhau. Porque imaginavam que tinham que recambiar. Exatamente. Ainda volta para trás em bonho de duas condições. O Paulo Bento já disse que não se demite. Aliás, o Presidente da Federação também já disse que ele vai continuar até 2016. Tem condições para continuar, João Miguel Tavares? Eu não acho que a culpa seja totalmente do Paulo Bento. Só no sentido em que ele podia ter uns anos a menos e eu tinha-nos dado um jeito naquele meio-campo quando ele estava em boa forma. Ele ainda podia ter se soltado lá para o Maio. Ele corria mais do que o Raul Marelles do que o Miguel Voso, provavelmente. Eu não acho que o problema seja do Paulo Bento. De facto, Portugal teve azar nisto. Eu gostava. Dizem que Portugal teve azar é uma coisa que fica sempre bem. É que, de facto, o meio-campo e muitos jogadores centrais da equipa de repente deixaram de ser titulares no ano anterior, não é? O Motinho passou metade da época no banco. O Nani, a mesma coisa. O Raul Marelles já está em campeonatos obscuros. A mesma coisa com o Bruno Alves. O Tiago teria dado jeito. Os que não vieram, o Tiago, o Ricardo Carvalho, os que não vieram tinham dado imenso jeito. Os do Real Madrid vieram todos sem imortes. As pessoas não se porem fora da seleção desde os 40 anos. Exato. Vinham-se imortes. Qualquer dia há júniores que se declaram indisponíveis. Que ele poderia ter feito melhor no sentido em que toda a gente via que ele não era o meio-campo da seleção portuguesa. Sim, mas não acho que a questão aqui seja o Paulo Bento. Nós agora passou a geração de ouro, portanto, cada vez vai ser mais difícil. Mas esse é o ponto. Passou a geração de ouro. E cada vez vai ser mais difícil porque não se vêem jovens jogadores capazes de substituir os mais velhos. Mas jogadores como, por exemplo, o Tiago, não deviam renunciar à seleção, deviam ir para a reserva territorial. E depois se chamar-se em casa de guerra. Exatamente, em casa de ser necessário e aí na mesma. E além disso, atenção, e mesmo o Ricardo Agusprec tem atacado violentamente e sem vergonha Miguel Veloso. Eu tenho ouvido isso. É bom saber que realmente Portugal marcou quatro gols, dois dos quais nasceram de maravilhosas roscas de Miguel Veloso em que ele tentou centrar a bola, não conseguiu levantar a bola, mas aquilo ia confundiu os adversários, ia com super efeito e dois gols à custa de Miguel Veloso. Se Miguel Veloso não estivesse lá com o seu rap pesado, a verdade é que Portugal tinha menos dois e se calhar tinha perdido... E a verdade é que Portugal só marcou quatro. Só marcou quatro. Não sei se tu leres os comentadores do jornal onde escreves, os comentadores online, mas houve um comentador indignado por tu escreveres a expressão rap pesado num jornal de conferência. Não se diz pesado? Não se diz pesado, exato. Se isto é um jornal rap pesado. Mas, atenção, eu ainda ontem fiz referência a essa estatística. 50% dos golos da seleção nascem de cruzamentos pobres e sem nexo. E, portanto, era de apostar naquela jogada. E não se diz rap pesado, de facto. É o centro de gravidade que está um pouco baixo. Exato. É mais isso. Mas, infelizmente, o Pó Varela é muito bom. Isso é do Cristiano Ronaldo. Isso é do Cristiano Ronaldo. Deixem lá isso. Já passou, não é? Já passou. Já passou. A grande notícia é que não vamos falar de futebol durante muito tempo. Não, então. Em 2016 voltamos a ser os maiores quando for europeu. Quem é que apoias agora? Brasil? Se calhar os nossos irmãos brasileiros. Os irmãos brasileiros. E tu, Pedro, também? Eu gosto da Argentina. Os nossos irmãos argentinos. Os nossos irmãos argentinos. E a língua mãe. Pronto. Está entregue a pasta da suspeição lesional ao Pedro Mechia. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro das lições. Para as dar ou para as receber, Pedro Mechia? Ricardo Araújo Pereira. Não é para receber. Já foram recebidas. São lições recebidas. E de que tipo de lição é que se trata? Da lição que, aparentemente, Portugal terá aprendido. porque esteve cá um... Também há uma peça de Ionesco chamada a lição. Vês? É só para dizer que todos os temas têm uma ligação sob o signo de Ionesco. Para o dramaturgo. É, o teatro do absurdo. Exatamente. Esteve cá o presidente alemão e Cavaco Silva, presidente de Portugal, só para lembrar, disse-lhe senhor professor, não sei se foi senhor, acho que não foi. Estou a brincar. Eu disse-lhe, patrão. Aprendemos... Portugal aprendeu a sua lição. O que é que há de errado com a declaração do Cavaco Silva? O que há de errado é o facto dele ter... Eu acho que o gesto vale mais do que as palavras. E eu às vezes vejo... Eu tenho cães e às vezes os cães desentendem-se e tal. E há um que reconhece ao outro que aprendeu a lição e deita-se no chão com as patas para cima. E em vez da frase, eu preferia ter visto o Cavaco no chão aninhado com as patinhas para cima ao pé do presidente Eu acho que não podes dizer patinhas frente ao presidente da República. Vai-te acontecer ao mesmo com o rapaz da Boca. Os membros anteriores e posteriores. Exatamente. Eu acho que aquelas declarações para serem preferidas o encontro com o presidente do Alemão devia ter decorrido no metro e o Cavaco um acordeão e um macaquinho ao ombro a dizer aprendi a lição satora. E começa quer dizer eu acho devíamos pensar um bocado nisto porque no espaço de um mês o Cavaco desfalece nas mãos de um militar e rende-se a um chefe de Estado estrangeiro. não sei se não sei se não é em relação ao que já se passou anteriormente a regra nós falámos disso aqui na altura e das más interpretações que isso causou a regra é o seguinte nós só nos devemos curvar perante um responsável político estrangeiro se ele estiver sentado numa cadeira de rodas aí percebe-se aí é um ato de diferença é uma pessoa que não pode estar em pé agora com quem pode estar em pé é um bocadinho desnecessário concorda com o presidente que o cinto do presidente esteja bem apertado porque é uma sequência de acontecimentos que leva calças a baixarem se o teu aprendeu a lição estou muito comovido aqui com o nacionalismo assolapado dos meus colegas de painel é muito bonito isso eu como bom católico aprecio atos de construção enfim não sou um bom católico mas continuo na mesma apreciados de construção ou seja eu consigo perceber que seja uma linguagem um bocadinho desajustada à situação embora a forma não é ideal o conteúdo é correto na intenção mas é falso porque eu acho que nós não aprendemos lição nenhuma ele teve a mentir ao alemão e portanto ao mentir ao alemão eu quero que vocês notem que isto de certa maneira foi um ato patriótico não parecendo vocês é que não não fazem política como Cavaco Silva não parecendo ele estava ali a alabar o alemão a dizer ó senhor nós emendámos como é mentira claro que ninguém se emendou isto mal as vacas começarem a engordar um bocadinho nós vamos ficar doidos outra vez seria bom que nos tivéssemos emendado mas eu tenho dúvidas isto quer dizer que Cavaco Silva leva mesmo a sério aquela ideia de Portugal ser o bom aluno da Europa Pedro Mechia sim há uma série de expressões lição aprendemos a lição há uma série de expressões que sejam elas verdadeiras ou falsas ou para para mostrar simpatia ou para enganar terceiros pura e simplesmente não devem ser ditas esta expressão tal como é uma expressão bom aluno não é uma expressão que fique bem num titular de um órgão de soberania tal como não é como a famosa expressão que Paulo Portas usa do protetorado são expressões que nós até podemos dizer isto faz sentido ou não faz sentido isto é verdade isto tem uma intenção mas que não devem ser ditas não é normal um presidente um chefe de estado de um estado semi-soberano digamos agachar-se dessa maneira como não é normal apesar de nós apesar de nós estarmos numa situação de semi-protetorado do ponto de vista em termos financeiros não é normal que seja um responsável do governo a usar essa linguagem ou seja a linguagem conta muito a linguagem conta muito e se nós queremos dizer se nós queremos que os políticos digam exatamente as coisas como elas são e aquilo que pensam para já não existe mas mesmo que fosse isso acho que há uma certa compostura de linguagem que transmite ânimo às pessoas imaginem o discurso do sanguário e lágrimas de Churchill a dizer vamos levar uma coça porque estes alemães têm uma força aérea cuidado com ela não teria ficado na história não teria ficado na história achas que a vaca em 1900 e não vou fazer argumentos há de coisa nenhuma só estou a dizer só estou a dizer que o discurso só estou a dizer que o discurso dos políticos tem que ser inspirador e não derrotista por uma razão óbvia olha olha tão bonito Pedro Mechia há de defender discursos inspiradores nos políticos claro que sim viva Obama para derrotistas há muito tempo que eu não dizia a palavra Obama isto aconteceu na semana da saída limpa de Portugal aquela que estivemos a falar há bocadinho mas isto é limpa no sentido debaixo do tapete não é? o Ricardo Araújo Pereira é então ministro das lições e o João Miguel Tavares quer desta vez ser ministro da Santíssima Trindade será caso para pedir ajuda divina João Miguel Tavares? não sei eu acho que Deus já se pronunciou sobre este caso e disse bom criar o mundo Deus vai direto ao sentido disso criar o mundo em sete dias ainda é que uma outra agora solucionar o que se está a passar ali com o Espírito Santo eu não sou capaz eu acho que nem Deus nem Deus é suficiente não sei se Deus se atreve a meter não quero falar do pai não quero falar do filho mas quero falar do Espírito Santo não é na verdade que lhe ia falar dos três desta Santíssima Trindade na verdade é uma espécie de Santíssima Ruindade porque existe o Espírito Santo existe o pai que seria Ricardo Salgado e o filho que seria Richard e ainda tudo à bulha é uma espécie de anti-Santíssima Trindade se Nietzsche voltasse provavelmente poderia ter escrito um mas tudo aquilo é Espírito Santo o anti-Santíssima Trindade mas é tudo Espírito Santo está preocupado? não sei nem tudo é Espírito Santo aliás mas enfim é só uma família eu estou preocupado por um lado como muitas das pessoas não têm conta no BES estou divertido há muita gente que expor muito tempo por isto porque dizer Banco de Espírito Santo não é bem um assunto divertido não é um assunto divertido mas houve muita gente que expõe muito tempo por isto no sentido em que dizer Banco de Espírito Santo é dizer regime e dizer o descalabro do Banco de Espírito Santo é dizer o descalabro do regime e de uma certa maneira de fazer política e de uma certa maneira de fazer negócios não mas há uma coisa positiva muito positiva que é uma atuação decisiva positiva do Banco de Portugal eu aí vamos ver vamos ver eu acho que estás a ser um bocadinho otimista até agora vamos ver a questão do sucessor exatamente porque o Ricardo Salgado essa é a questão porque eu trouxe o tema para aqui o Ricardo Salgado chegou e apresentou uma solução e essa solução segundo por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa triou-me no clássico do Banco de Portugal o Banco chegou-se à frente não deixou andar como em certas determinadas circunstâncias o Banco chegou-se à frente o Banco de Portugal em parte empurrado pelo BCE o meu medo de que o Banco de Portugal esteja a chegar à frente até parece-se com um entusiasmo inédito seja porque o Espírito Santo ainda esteja pior do que nós imaginemos vamos ver é uma intervenção do regulador é uma intervenção do regulador o regulador está a intervir eu acredito no Espírito Santo o regulador está a intervir é um momento a solução apresentada pelo Ricardo Salgado é uma não solução e continua a ter nela o piorzinho da maneira de fazer política em Portugal nós estamos a falar de alguém que apresenta como solução para o Banco o seu braço direito financeiro uma pessoa que está há 28 anos no Banco e que é responsável pelas finanças que como escrevia hoje um artigo do público ou não sabia e se é preocupante ou sabia e mais preocupante é não há maneira de alguém fingir ainda por cima também é ruído num processo de ensaio de trading aliás como quase todo o conselho de administração portanto não é certamente a pessoa idónea ideal para liderar o banco depois aparece um conselho um conselho estratégico onde vai para lá a família toda portanto a família sai da administração mas entra toda por vias travessas num conselho estratégico que é remunerado e que dá palpites sobretudo e mais alguma coisa no banco e se rejei em cima do ouro aparece Paulo Motapinto um deputado do PSD que sem aparentemente nenhuma experiência bancária de repente vai ir para o conselho de administração isto o que é palmadinhas nas costas ou não é só 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 e que além disso vem de é o responsável é o presidente responsável pela fiscalização das secretas ora isto é uma boa solução é uma solução à portuguesa não é e portanto é perseguir atentamente ou então ou então é o banco ou então é uma decisão de que se percebe que só se investigam os bancos usando as secretas porque já percebemos que pelos outros meios não se chega lá porque não há dados e não há foi sempre o que foi argumentado portanto se calhar só com as secretas é que agora deixem-me só acrescentar isso é esta é que é a telenovela que vale a pena acompanhar como é que tem acompanhado nada é tão emblemático e se calhar nada é tão esclarecedor sobre a política portuguesa como o que se está a passar no best como é que tem acompanhado esta novela Espírito Santo confesso que tenho acompanhado com alguma eu não estou a perceber portanto o Vito vai sair não é mas o Fredo tem hipótese de tomar o lugar do Vito ou não mas o Michael é um argumento do Ad Corleone não mas é isto que se está a passar não é mas este senhor Amilcar é o consiglieri do era consiglieri do Vito ou não eu acho que é mais ou menos isto é mais ou menos isto isto dará processo é bem capaz mas eles hoje em dia estão em tempo eles não veem não têm tempo para ver televisão não têm tempo isto é no âmbito é para efeitos de comédia portanto é uma frase que se deve sempre dizer depois de chamar alguém mergioso não é que eu tenho eu tenho algum dinheiro no BES tens dinheiro não veia e queria ria vê-lo tinha dinheiro não veia neste momento parece que está vazia a conta exatamente é isso não era no BES Angola mas enfim não sei se esse do BES Angola já deu não foi não foi não foi porque está lá o teu amigo Jair D'Ordes Santos a dizer não eu ajudo mas vocês viram isso no BES Angola eu não tinha tive a oportunidade de falar sobre isso porque havia não só eles não perderam o rasto a 5,7 mil milhões de dólares como havia há registros de levantamentos de 500 milhões em dinheiro pá eu às vezes levanto 200 euros mas isso foi para pagar a seleção do Gana eu às vezes levanto 200 euros e fico louco com a carteira muito grossa e aquela é a malta que levanta 500 milhões aquilo é era um tiro tinha que ser um tiro de mal cheias de dinheiro eu quero ver as algebeiras daquela gente não tinha que enfiar 500 milhões no bolso enfim não terá sido para a seleção do Gana não sei eu acho que isso foi mesmo o Gana parece que isto é uma coisa só lá na cúpula ou é motivo para os depositantes os pequenos depositantes se preocuparem Pedro Mechia como dizia o poeta tudo o que chega à cúpula chega à cópula inventou agora não então como dizia o poeta está bem dito não é verdade não mas é verdade ou seja tudo aquilo que parece não nos dizer respeito ou seja quer mas atenção visto que é um decacílabo isto como de repente vê-se o que é fazer o problema é a centelha poética com um poeta de repente o vate quando chega à cúpula chega à cópula e vais contar as sílabas e pomba e acaba a décima e a sílaba tónica bravo é quero com isto dizer que é muito engraçado ver as pessoas falarem às vezes dos bancos como se não lhes dissessem como se não lhes dissesse respeito ou seja a pessoa pode não ter conta em determinado banco mas o sistema bancário é uma coisa que lhes respeita toda a gente e eu de vez em quando ouço pessoas a falar ouço pessoas a falar do sistema bancário como ouço às vezes pessoas a falar do petróleo como se há pessoas que falam do petróleo como se andassem de bicicleta como se o petróleo não tivesse qualquer relevância nas suas vidas e outras falam do banco como se tivesse o dinheiro debaixo do colchão e estas coisas realmente têm efeitos não só não só efeitos daquelas como é que é aquela sistémica o efeito sistémico como além de mais no caso do BES como o João Miguel disse e como tem sido amplamente escrito há muitos anos aliás no caso do BES o BES confunde-se com o regime ao ponto de o fazer cair ou seja há efeitos políticos nós sabemos nós sabemos a famosa reunião dos banqueiros e a famosa entrevista que foi um dos golpes finais do governo Sócrates e portanto os banqueiros não são só as pessoas que tratam do nosso dinheirinho são as pessoas que têm uma influência no poder político muito significativa esse é o poder do Ricardo Salgado o poder do Ricardo Salgado hoje em dia o grupo Espírito Santo testaria a falência técnica mas Ricardo Salgado sempre pode dizer levantar o dedo e dizer vou escrever as minhas memórias sei coisas vou escrever as minhas memórias basta dizer isso vou escrever as minhas memórias está atribuída ao João Miguel Tavares a pasta de ministro da Santíssima Trindade e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se extinto a notícia da sua extinção não será manifestamente exagerada talvez seja assim até porque já me reproduzi e tal portanto em princípio por aí não há problema e a notícia da intenção de extinguir o Tribunal Constitucional também provavelmente é exagerado porque não a notícia da intenção não é exagerada talvez não e que há intenção há e eu acho do ponto de vista político parece-me está aquilo o grupo de deputados do PSD Madeira acabou desautorizado pela direcção nacional do PSD exato acabou mas não portugueseste tema com pequenos detalhes mas do ponto de vista político parece-me que interessa que diz PSD Madeira além do mais o PSD nacional já desautorizou o PSD nacional em matéria constitucional mais que uma vez tão fortes de se desautorizar uns aos outros portanto esta semana os quatro deputados do PSD Madeira propuseram que o Tribunal Constitucional seja extinto e que passe a fiscalização constitucional passe a ser feita por uma secção do Supremo Tribunal de Justiça exato está aqui basicamente é está aqui uma coisa é incomodada vamos exterminá-la e eu aprecio se eu tenho alguma afeição por esse raciocínio lancetar o filme lanceta-se exatamente e basicamente também dá para exterminar as coisas desagradas e nós temos provas neste programa pois dá mas enfim percebeu o alcance tático desta iniciativa do PSD Madeira o único alcance tático que para mim faz algum sentido é o Alberto Junjardim está a precisar de dinheiro e portanto os tipos do PSD Madeira dizem ah é vejam lá se fazem aqui um favorzinho ao Alberto João porque senão nós começamos a fazer propostas idiotas que vos podem lixar em eleições quer dizer assim de repente é uma proposta também não tem quantas pessoas já tinha sido falada não foi uma coisa só agora que foi proposta mas já foi aventada mas só isto é que se falou mas aquilo era uma proposta que se falava em imensas coisas sendo a extinção do Tribunal Constitucional na minha opinião absolutamente uma proposta absolutamente disparatada é uma proposta que do ponto de vista de efeitos eleitorais tem nenhum pessoas estão-se nas quintas para esse assunto só atenção tem nenhum porque o PSD tratou de correr para os microfones a dizer aquilo foi os malucos lá na Madeira ninguém tem nós não temos nada a ver com isto reagiu imediatamente se fosse o PSD fazer esta proposta não tinha efeitos eleitorais brincas não tem o PSD se fosse o PSD neste momento a propor a extinção do Tribunal Constitucional João Miguel tu estás a falar de pessoas que leem jornais e que vivem nos membros da política não há um número significativo de pessoas no país que para quem a problemática do Tribunal Constitucional seja suficiente para votarem ou não votarem no partido tu vives na Áustria não tu achas que os portugueses os únicos gajinhos informados em Portugal são os 15 mil que leem o público não é informável há um milhão e meio há um milhão e meio não o Expresso há um milhão e meio a ver o professor Marcelo há um milhão e tal a ver o Ricardo a fazer exibisidades quantos são os mais informados quantos estão a dizer o seguinte há telejornais quantos estão a dizer é o seguinte 3 milhões de portugueses a ver os telejornais há coisas que decidem eleições impostos decidem eleições subsídios decidem eleições despedimentos decidem eleições leis do trabalho decidem eleições extinções ou não Tribunal Constitucional não decidem eleições não se trata de ser extinção Tribunal Constitucional se trata-se de repentinhas o PSD e a propor uma coisa que as pessoas reconheciam sendo que ao mesmo tempo que é legítimo embora o PSD se tenha desdito nesta matéria tenha dito coisas contraditórias e tenha recuado nesta matéria começa a ganhar começa a ganhar corpo alguma alguma vaga de fundo até teórica chamaram-me a atenção para um livro que eu ainda não li acho que saiu agora chamado o Tribunal Constitucional e a Crise que é um livro de vários juristas da área não sei se da área do PSD mas enfim é os organizadores Gonçalo, Almeida, Ribeiro e Luís Pereira Coutinho e onde penso que também escreve o Paulo Motapinto que já falámos em que segundo me descreveram o livro como disse ainda não vi não sei se queres já estar nas livrarias mas vais ler não, claro que vou ler porque é um tema interessante que é a ideia de que a crise não só a crise como a globalização portanto a Europa e a globalização e a crise pelo que eu percebi porque já li alguns textos dessas pessoas individuais criaram um contexto constitucional que torna o funcionamento atual do Tribunal Constitucional desatualizado é um argumento interessante válido ou não válido ou seja dizer o Tribunal Constitucional funciona desta maneira mas espera aí e no contexto de globalização e no contexto da União Europeia e no contexto de uma crise global isso é uma discussão intelectual e jurídica e política muito interessante dizer que o Tribunal deve acabar e passa a ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça é uma discussão desinteressantíssima e que ainda bem que foi engavotada para evitar a politização ainda bem que foi engavotada porque aliás aquilo que eles têm decidido não é nada de política voltando à forma como o caso se tornou notícia esta semana António José Segura reagiu imediatamente a esta proposta dos deputados do PSD Madeira acusando o PSD de querer extinguir a Constituição precipitou-se ao avançar logo com uma acusação é a pergunta pode fazer só um sorriso a pergunta respondes assim o Segura atualmente é um novo animal selvagem ele disse que ia sair agora que ia ficar malucão foi ele disse isso da tua visão malucão como é que é malucão então vocês viram a essa entrevista disse que até agora estive aqui contido mas até agora vou ficar doido e já começou pronto eu não posso superar não posso superar esta formulação de João Miguel Tavares não exato eu não subscrevo sobretudo a palavra malucão não sabemos o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se extinto quanto ao João Miguel Tavares sente-se ninguém diria sente-se sério ninguém diria depois daquela performance há pouco e tem esperança que o levem a sério João Miguel Tavares atenção eu sou o único aliás neste programa que tenho esperança que o levem a sério vocês todos é que acham que isto é um programa de graçolas mas eu acho que isto é um sítio sério onde nós ajudamos os portugueses a chegar à luz a refletir além do mais és um novo intelectual de direitos o que me preocupa são as pessoas que nos mandam e-mails a dizer que é a fonte de informação para os assuntos da semana isso é muito isso preocupa-te a ti eu acho que as pessoas são extremamente inteligentes que acho que isto de uma excelente forma de ficar informado portugueses que estão no estrangeiro exatamente e que ouvem podcast ouvem a que é que se deve essa sua seriedade a auto-atribuída a auto-atribuída seriedade é por causa do manifesto assinado outro exatamente o novo manifesto foi publicado pelo jornal por 4 milhões de socialistas não, eram só 4 eram só 4 socialistas dos quais 3 ninguém conhecia a única conhecida era o Henrique Neto mas não interessa aposto que subscreveria aquele manifesto eu subscreveria aquele manifesto tirando um pequeno detalhe é que aquele manifesto de certa maneira é de apoio a António Gé Seguro e eu precisava de tudo perfil o António Costa mas é hora não vais votar nele mas lá estás tu e eu não posso ter preferências uma pessoa vê um filme de Hollywood eu tenho preferências em relação a atrizes também não vou dormir com elas o que quer dizer? percebes? essa comparação que há várias sessões de psicanálise marmir com a Scarlett e por outro lado votar no Seguro pá ok não costa eu agora não costa que ideia fazes tu do erotismo? eu tenho uma líbido muito pan líbido bom o manifesto o manifesto era para dizer que o governo de Sócrates tem boa parte da culpa ou tem não sei qual é a expressão que é usada mas tem culpa pela situação a que chegámos exatamente o sério vem do último parágrafo desse manifesto começa assim sejamos sérios que é logo um bom princípio porque de facto o Partido Socialista até aqui tem sido muito pouco sério mas diz sejamos sérios o atual governo não é o mau governo mas e depois fazem o tal lado de contrissão mas não foi este governo que preparou o terreno para os cortes salariais nem para as privatizações sem critério nem para o descrédito das instituições e depois diz fomos nós socialistas que o fizemos e quanto mais rapidamente compreendemos isso o PS compreender isso melhor será para o país e eu digo aleluia aleluia porque ainda bem que finalmente três anos depois não virá fora um bocadinho fora de tempo é que além destes cortes e depois de repente vê João Porência já dizer a mesma coisa e tem-se vindo a acumular e o caso mais curioso é que o próprio António Costa numa entrevista à Cinco Notícias já veio para não ficar muito demasiado colado aos socráticos já veio dizer realmente o José Sócrates em algumas coisas enganou-se muito nomeadamente não procurou um consenso para as grandes obras públicas que era essencial e então eu que acho um absurdo o PS estar neste dentro de um fogão daqui dentro de um forno daqui até a final de setembro pelo menos se celebra bom se é para bater no consulado de Sócrates durante três meses venham eleições em dezembro de 2014 o problema o problema é que isto é extemporâneo mas num certo sentido não podia ter sido antes por uma razão por duas razões por um lado porque Seguro ganhou com uma bancada que é uma bancada sócretista aliás como aliás tem visto nos apoios e portanto desse ponto de vista estava limitado Seguro nunca foi um nunca foi um fã de Sócrates sabemos isso manteve-se o mais possível à distância e portanto se há alguém que manteve as suas as suas as suas distâncias em relação a Seguro a relação a Sócrates foi seguro por outro lado não fazia muito sentido depois de perder as eleições e depois de começar a no momento em que se começava a percorrer o caminho na oposição até poder voltar a chegar ao governo assumir o discurso da pesada herança que é o discurso que compete ao governo o governo foi eleito com o discurso de recebemos o país num descalabro vamos pôr isto em ordem mesmo um socialista que concordasse com isto e muitos socialistas em privado concordam não iria assumir naquele momento também não é por acaso que nenhum quase nenhum tirando João Proença quase nenhum destes socialistas que falam disto agora é um socialista de primeira linha mas mais tarde ou mais cedo agora na disputa interna do PS isso vai ver isso vai isso vai aparecer vai o próprio António Costa pela primeira vez portanto o que está em julgamento teve que se referir a isso em boa medida é a herança Sócrates nesta luta interna do PS porque na verdade a única o único de todas essas pessoas em causa a única pessoa que é tóxica a um nível que aliás eu várias vezes já aqui manifestei no programa que não compreendo ao nível que é é Sócrates porque Sócrates eu conheço pessoas que odeiam José Sócrates eu não tenho nenhuma simpatia por José Sócrates mas é um mas como não tenho muita simpatia por outras pessoas José Sócrates gera ódios e entusiasmos toda a gente gera ódios e entusiasmos quase toda a gente e portanto essa é uma discussão que mais tarde mais cedo o PS vai ter e provavelmente nesta disputa interna já está a ter o facto de este manifesto ser subscrito apenas por quatro militantes socialistas dos quais um apenas é conhecido parece-lhe irrelevante ou é indiferente para o caso Ricardo Araújo Pereira digamos que não é preciso começar por algum lado é por algum lado sim mas quatro se a gente só sabe um é um bocadinho eu esta semana li um articulista no público que dizia é bom começar isto para acabar com essa palermice da narrativa da crise internacional fiz-se esse articulista vi 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 eu gosto imenso de ler é pá e vamos lá a ver e lê em primeira mão sim a narrativa ele manda-me sempre os textos a narrativa e da crise da dívida soberana eu não estou a dizer que é mentira estou a dizer que é a única narrativa exclusiva não é que não é bem uma narrativa o governo José Sócrates era péssimo não, não mas mas dizer Portugal Portugal se está metido nisto e a narrativa da crise internacional não tem claro que tem claro que tem um crise enorme isso era verdade antes como é verdade agora já, pois é pois é mas só que antes não mandava na Grécia nem Itália nem na Irlanda nem na Filéria nem na Espanha entretanto a luta interna pelo no PS está muito acesa houve até já insultos acusações de fraude isto faz parte sim Carlos eu temia revela algo mais profundo a batalha de Hermesinde sim eu temia que estas eleições internas do PS se decorressem num ambiente de baixeza e de discussão desinteressante mas afinal não está a haver coisas muito giras como insultos públicos arremessos de coisas e velhotas aos gritos e portanto creio que estão reunidas as condições para um debate esclarecedor e muito animado portanto estou você está de conta é? pois estou eu acho eu gosto deste tipo de folclore tendo em conta a história do PS ou de membros ilustres do PS um dos candidatos aquele que quiser ganhar tem que ir rapidamente à Marinha Grande tem de ir porque não basta ser insultado o Calgueiras serve também não o sopapo o suco de lixo Felgueiras do Assis Francisco Assis foi agredido à lixarada foi agredido à lixarada o sopapo é eleitoralmente bom o sopapo garante o arremesso de lixo é bom não mas o mero insulto ele vou uma pantufada nos óculos o mero insulto não sei se ainda falta um pouco mais de empenho dos apoiantes de um lado e do outro está esclarecida a seriedade do João Miguel Tavares é a altura de tentarmos perceber porque é que o Pedro Mechia se diz sentir-se a ceder que tipo de cedência quer revelar aqui Pedro Mechia tem a ver com a cedência com uma certa liberalidade na política de cedências da Câmara Municipal de Lisboa e sobretudo do vereador Sá Fernandes eu acho que há um déficit de escrutínio jornalístico da Câmara de Lisboa aliás digamos o embora Costa tenha evidentemente muitos méritos que eu reconheço mas mas de facto tem muito boa imprensa como acho que provavelmente nenhum outro político português e a Câmara de Lisboa tem tido uma política que eu não condeno à partida em bloco até porque os casos são diferentes uns dos outros mas que eu gostava de ver um bocadinho mais escrutinados que é esta política de cedência de espaços a privados ou a sim a privados como o mega picnic como o mega picnic esse é o mais vistoso e o mais fuleiro digamos assim mas houve um caso famoso em que fecharam a Praça das Flores para a apresentação de um modelo de um automóvel agora houve esta questão da da Vila Correia em Belém que foi atribuída a uma a uma associação sem fins lucrativos e que a contrapartida é a requalificação daquele espaço e eu percebo a lógica percebo a lógica da cooperação com a sociedade civil percebo a lógica da contrapartida cedo este espaço para ou entrega este espaço ou cedo este espaço ou fecha este espaço em troca de uma intervenção da requalificação dos edifícios etc mas acho que isto deve ser mais escrutinado acho que tudo isto passa assim perante os pingos da chuva e a ideia sobretudo essa é que me chocou mais foi a questão do automóvel porque acho que esta ideia de repente começar a fechar ruas e mudar o trânsito o automóvel na Praça das Flores é um bocadinho demais e acho que eu gostava de saber eu enquanto munícipe nunca tinha dito isto mas enquanto munícipe gostava de perceber um bocadinho melhor este critério como está a parecer de um neoliberalismo preocupante também lhe parece que há aqui aspectos questionáveis João Miguel Tavares embora eu acho que o Pedro está a misturar mais que uma coisa mas eu disse que são casos diferentes ou seja uma das coisas eu aliás votei no António Costa nas últimas autárquicas precisamente por eu achar que ele pôs a cidade com uma vida e a mexer e com uma dinâmica que eu não reconhecia antes e isso o Jefferson Fernandes também tem a responsabilidade nisso qual é o problema disso? é que muitas vezes de facto existe esta maneira mais ligeira de esta ideia gira toma lá ultrapassar com os estrangementos burocráticos e administrativos agora esta ideia gira toma lá é uma ideia interessante para alguns países da África é interessante para alguns países da África mas com alguma impunidade mas convinha que não fosse em Lisboa a única subtileza que eu quero fazer eu queria saber mais eu queria saber mais é só isso a única coisa que eu queria sublinhar é que está a chegar a algum simplex como sabe qualquer pessoa que tenha que contactar com a Câmara de Lisboa ou seja muitas vezes não é fácil encontrar um equilíbrio entre ser rigoroso e pedir as 937 licenças e querer que alguma coisa aconteça e portanto para evitar favorecimento de amigos é essencial que o simplex chegasse à nossa vida rapidamente pode ser uma frase tipo MRPP não se pode ser simplex nas costas do povo não se pode ser simplex nas costas do povo o que faria da Vila Correia se ela lhe fosse cedida Ricardo eu tenho projetos para quase tudo em Lisboa Carlos sabendo disso é que a minha pergunta pertinente surgiu talvez eu trocasse eu tenho uma família grande e se me permitem eu trocava mas ninguém te crema para não não ninguém mas não trocava isto pela hipótese de fazer piquenicos na Avenida Liberdade de hoje para amanhã apetece-me fechar uma avenida e levar a família toda para fazer o piquenico com a mesma escolha musical mas tens que levar o velho tens que levar o velho não interesse leve tudo vacum suíno tudo ovino e quero mas eu gosto do enfim gosto da atitude política esta ideia gira toma lá neste caso é esta ideia gira toma lá durante 25 anos acho que é durante 20 anos durante 20 anos se calhar isso se calhar devia ser mais bem ponderado decretos o João Miguel Tavares decreta desentendimentos entre quem João Miguel Tavares como o grande comentador Pedro Mechia já tinha previsto no programa Governo de Sombra a extrema direita foi conversar para se entender no Parlamento Europeu e não se entendeu e é isso que dá um certo consolo às pessoas moderadas é que o extremo seja à direita seja à esquerda como acham e estão convencidíssimos que têm a maneira certa e precisa de salvar o mundo cada vez vão conversar com uns com os outros não se entendam porque as maneiras são divergentes e portanto isso significa e no caso da extrema direita como em geral eles querem exterminar a comunidade do outro país que está sentado à mesa não funciona muito bem é aborrecido e portanto não vai haver um grupo parlamentar da extrema direita porque não chegaram aos sete países porque não chegaram aos sete países e portanto porreiro pá para citar um grande estadista Pedro Mechia decreta o PEC Laranja PEC Laranja aqueles PECs nós podemos escolher para quando temos televisão por cabo podemos escolher só um PEC noticioso e agora temos uma hipótese de fazer um PEC extraordinário que é ter o canal Parlamento e a nova televisão do PSD o PSD vai ter uma televisão vai ter um canal de televisão não sei se 24 horas que acho que espero que sim vai estar ali uma concorrência terrível em termos de insónias entre o canal Parlamento o Shopping TV aquele dos bebês que é aquele do LSD é o Baby TV Baby TV e aquele dos campeonatos de bilhar por causa dos comentários e portanto vamos ver está a falar mal dos meus dois canais favoritos quando a pessoa quando estiver às 5 da manhã com insónias liga a televisão e houve uma discussão sobre o orçamento participativo em Ursa olha debatem-te o PSD em Madeira e o PSD Nacional dá muito assunto olha só vai estar um canal PS não podíamos ver o PSD tem tão pouco acesso às médias até que enfim finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta bandeira em apneia em apneia por causa de um artista no Algarve que fez uma uma peça em que enforcava chama-se Portugal na Forca e a peça mostrava uma bandeira portuguesa enforcada num num patíbulo não era bem enforcada aquilo só estava mais pendurado não estava pendurado mas estava pendurado num baraço num baraço e portanto aquilo é enforcado e havia-se que a bandeira não estava bem porque para cima estava verde já de não conseguir respirar e a debaixo muito vermelha aquela coisa que precede a gangrena aquilo depois vai começar a gangrenar vai citar aquela bonita passagem sobre o duende sobre o duende que é inseto próprio de Albert do poeta Albert eu gosto daquela já está já agora sempre que ele inseto próprio escrevi sobre isso e há um passamos de Unesco para Albert porque eu acho que a hipótese de enforcar simbolicamente Portugal toda a gente conhece o estado fisiológico que sobrevém ao enforcado não sei se e sobrevém é uma palavra apropriada parece que o garrota é muito agradável em certas situações exatamente o poeta Alberto tem um verso que diz o duende que dança na ereção do enforcado e portanto eu acho que o país está tristonho e fazia falta um entusiasmo desses fica essa nota para finalizar está concluída mais uma reunião semanal dois ou oito dias à hora do costume novo governo de sombra Pedro Mechias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira queres um duende que vai ser um duende Jornal da X Jornal da X Jornal da X Jornal da X